Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Devido a fortes chuvas no município de Campinas, em São Paulo, as Forças Armadas construíram uma ponte metálica para reestabelecer o tráfego de pedestres e veículos na região. A obra emergencial realizada pelos militares do Exército em sete dias, em apoio à defesa civil, beneficia cerca de 20 mil pessoas e facilita o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Em operação conjunta com a Polícia Federal e com a Polícia Militar de Mato Grosso, as Forças Armadas interceptaram uma aeronave com 400 quilos de cocaína. Após a interceptação, os órgãos de segurança pública apreenderam o avião no município de Alta Floresta, em Mato Grosso. Na missão, foram empregadas aeronaves da Força Aérea Brasileira. Acompanhado de comitiva interministerial, o ministro da Defesa, José Múcio, visitou a fábrica de radares da Embraer, em Campinas, para verificar os projetos estratégicos desenvolvidos em parceria com o Exército. Durante a visita, foram apresentados os radares projetados para uso da Força Terrestre em unidades de artilharia antiaérea e também no combate a delitos ambientais e transfronteriços. A iniciativa segue diretriz da Política Nacional de Defesa. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Música 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 Música